A gente tem que dar algumas retomadas, né? Óbvio que vocês, às vezes, enxergam a função de segundo grau, por exemplo, de um modo meio decorado, né? E aí o que acontece nessas situações, né? É que nem eu sempre ouvia, né? Muda a cor da grama, burro morre de fome. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. Porque assim, não é porque alterou que vai ser a mesma coisa, tá bom? Então, ó, vou fazer aqui, ó, f de x, que é igual ao quê? Y, não é isso? Tá bom? Vocês decoram no ax quadrado mais bx mais c, mas vocês podem fazer o quê? Vocês podem fazer essa alteração. Como é que vocês podem fazer essa alteração? A gente pode ter o c, que é uma constante, certo? A gente pode ter um b aqui, bx. O que é o bx? O bx seria, né, um coeficiente que tem uma variável de x, beleza? E aí, depois, a gente tem o coeficiente a. Não confundam o coeficiente a da função de segundo grau com o a da aceleração da função do espaço. Isso é uma coisa que a galera confunde bastante, tá? Então, a gente tem aqui a t quadrada. Ó, t quadrado não, a gente está falando de x, né? Eu falo de x é x. Aí, vocês se perguntam por que x? Vocês sabem por que x? Por que x? Porque vem do árabe, certo? Vem da palavra shai. E quando eles tentavam resolver as coisas, o nome da tradução é essa, coisa, né? Eles, qual a coisa multiplicada por 2 que dá 4. Então, tipo, né, shai, 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 virou x, tá bom? Então, não estranhe aí se tem x, aí você fala, por que y? Porque a letra depois do x, ué. Né? x, y, já coloca a outra. É assim que funciona o paranauê. Então, ó, aqui a gente tem. Então, o meu coeficiente c, o que representa meu coeficiente c numa função de segundo grau? Isso é muito importante saber, né? É onde você vai ter o gráfico cortando o eixo y. Isso é o básico. Então, quer dizer, eu vou mostrar pra vocês algumas funções e a gente consegue fazer assim, tá? A velocidade inicial. O b, né, o coeficiente b numa parábola, ele mexe na translação. O que é a translação? Ele vai movimentar pra cima ou pra baixo. É isso que basicamente ele vai fazer. Tá? Ele vai aumentar essa curva, essa montanha, né, da parábola. Porque quando a gente fala de função de segundo grau, a gente tá falando de parábola. Tá bom? E aí a gente tem a aceleração, o a, que é o quê? O coeficiente que vai determinar pra mim o tipo de parábola. Né? Então, quer dizer, se é positivo, ó, pra cima. Certo? Ó, concavidade, ó, concavidade voltada pra cima. Concavidade é isso, ó, concavo, buraco. Certo? Concavidade voltada pra cima. Se o a for negativo, concavidade pra baixo. Que aí você sabe que as parábolas vão ser assim.